Meu limite excedeu, pra mim já deu, não corro atrás, só um adulto que doeu, no caso eu, que nem amou demais. Coração abandonou a luta, levou tanta surra por amar você, eu espero uma saudade sua, mas não chega, nunca, nunca, vem me ver. Vai lhe dar uns beijos de língua na lata, já que ultimamente não pensa na gente, quem pega do jeito com força. Vai lhe dar uns beijos de língua na lata, brinca de tirar o rótulo da garrafa, enquanto outro tira sua roupa. Vai lhe dar uns beijos de língua na lata, já que ultimamente não pensa na gente, tem pegado o jeito com força. Vai lhe dar uns beijos de língua na lata, brinca de tirar o rótulo da garrafa, enquanto outro tira sua roupa. Vai lhe dar uns beijos de língua na lata, brinca de tirar o rótulo da garrafa, enquanto outro tira sua roupa. Vai lhe dar uns beijos de língua na lata, brinca de tirar o rótulo da garrafa, brinca de tirar o rótulo da garrafa. Pode dar uns beijos de língua na lata Brinca de tirar o rótulo da garrafa Enquanto o outro tira sua roupa Pode dar uns beijos de língua na lata Já que ultimamente não pensa na gente Tem pegado gente com força Pode dar uns beijos de língua na lata Brinca de tirar o rótulo da garrafa Enquanto o outro tira sua roupa É, Vitor e Luan Guilherme Beno Faz barulho, Brasília! Obrigado, Brasília! A mão de mão! Todo mundo tem um amor que quando deitar e olhar pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um abo incompleto Uma história que parou pela metade Nós dois tocando o gabo A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de dois mil e dezessete Eu começando o tonto e você na vete A sua camisade diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal Mais dois, podia ter sido mais um vovô Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gabo A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor Mesmo não ser na vida inteira vai ser amor G5 The Boss 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 G6 G5 The Boss 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 G5 The Boss